MÚSICA Em 1926, logo após a colisão do golpe, que foi em 28 de maio, em 24 de junho, logo a censura é imposta e os jornais aparecem com faixas lutuosas a dizer que este número foi visado pela Comissão de Censura. Toda a gente sabe, eu também não vou dar novidade nenhuma, que a censura gera uma coisa, gera, tem gerado, tem tendência para gerar, gera a autocensura. Isto é, o jornalista que tem peças a desenvolver, pensa sempre que há um censor ali à porta. E então, até por uma questão de inércia, de comodidade, diz para que é que eu vou dizer isto se o gajo me corta. E a censura era tão grande que a própria censura proibia que se conhecesse a sua existência. Mas que não saiu no próprio diário do governo. Não era por acaso que o subdirector da censura era o Barbieri Cardoso, que era uma das figuras mais destacadas da PIDE. Eles atuavam em termos de informação interna, através das provas que os jornais, antecipadamente, eram obrigados a franquear-lhes. E eles, enfim, permitiam, cortavam total ou parcialmente, suspendiam. E quando cortavam parcialmente era preciso ter muito cuidado, porque às vezes ao cortarem uma palavra e deixarem o resto, invertiam o sentido todo daquilo que se queria publicar. Eles até exerciam funções de maquetistas e redatoras. Chegavam a dizer qual era a página em que podia sair, os títulos que não deviam ser, etc. Obrigavam a mandar a página inteira e não as provas individuais, as provas de granel. O Expresso, tenho dito muitas vezes, se não tivesse chegado o 25 de Abril, provavelmente teria morrido devagarinho. Porque estávamos com o castigo das provas de página. E esse castigo das provas de página obrigávamos, em formato pró-de-cita, a mandar as páginas por inteiro. Cada vez que cortavam quatro ou cinco linhas ficavam os passos em branco. Os passos em branco eram proibidos, tínhamos de refazer a página inteira, mandar outra vez. E o jornal cada vez saía mais tarde, cada vez era posto à venda mais tarde. E, portanto, tinha dificuldades em serem encontrados pelo público. E o público, embora muito fiel, vai, às vezes, não é tão fiel, fica à espera até às cinco da tarde que o jornal esteja à venda. Mas eles proibiam coisas, desde o número de mortos na guerra nas colónias, que eram sempre por acidentes de aviação, não é? Desde negar a própria existência da guerra, que nós tivemos durante 13 anos, havia instruções rigorosas. E até na posta de um segundo comandante da PSP de Lisboa, foi chamada a atenção por dizer que tinha efetuado duas comissões de serviço na guerra. E isso deve ter sido engano do repórter, diz o censor. Não havia guerra. Até a filha do Marcelo Caetano ter um acidente de automóvel, e não se poder dizer. Eram coisas deste género, e este desde o drama, um drama nacional como a guerra, até um episódio para proteger a filha de um dignatário do regime. Porque uma filha de um presidente do conselho de ministros não podia ter qualquer acidente, de qualquer natureza. Num país onde o analfabetismo campeava, a censurar os jornais era importante. Mas havia outras formas de comunicar que também o eram. Os fados anarquistas, por exemplo. 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 Os censores, por mesmo assim. —se todas os fados, por exemplo. Aliás, com a Alma Maria, com a CC, a Streetница de Pedro Montes na cultura Julia e por at da Eu vou ter.